Pague o valor que quiser por diversos jogos e escolha pra onde vai o dinheiro, entre desenvolvedores, caridade, o próprio site e até pra mim. Assim você pode contribuir com o canal. Compra de jogos, livros e pacotes especiais é só no Humble Bundle. Link na descrição. E aí pessoal, aqui é o M mais uma vez. Estamos de volta aqui com a série de Cube World. Esse provavelmente vai ser um vídeo bem mais curto do que os outros, até porque nós já estamos terminando a nossa região. Bom, primeiramente nós ainda temos que encontrar o Apito barra Flauta e também a Arpa. Dê uma olhada aqui em volta nas áreas que a gente ainda não foi, mas sendo bem sincero não encontrei. Até porque nossa região é tão pequena que não tem estruturas grandes que são fáceis de identificar. Então aparentemente talvez eu tenha que ficar refazendo ali missões de NPCs até que um deles me dê uma dica, pelo menos de onde os itens estão. Porém como nós já estamos com bons itens, provavelmente não vai ser nenhum upgrade pra nossa classe. Mas nós temos pelo menos um objetivo nesse vídeo, que é justamente conseguir capturar o Mamute, ou melhor, o Baby Mamute. E não é nem capturar, estou confundindo as coisas. Na verdade nós vamos pelo menos domar um Baby Mamute. Mas olha só, Snow Lion, olha aí. Macho e a fêmea inclusive, o leão. Macho e fêmea das neves. Tô tendo uma guerra aqui, olha só. Meu Deus. Vai Corvo, você consegue. Falta muito pouco. Ah, não, 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 não. Falta muito pouco Corvo, mais um hit. Tá se enralando. E agora, quem vai ganhar o Corvo ou o Dwarf? Meu Deus. Não. Tô mostrando. Levanta. Ah, acabou. Droga. Ah, mas tem outro Corvo que foi se vingar. Boa. Inclusive, eu tenho que pegar Ice Cube, né? Pra quem não sabe, na área de neve, olha só. Não tem nada embaixo d'água, né? Só que quando você entra embaixo d'água, aparece. Então, olha só, Ice Cube. Que é justamente utilizado pra fazer aqueles itens de resistência a calor, no caso, né? Então, mais um aqui, beleza. É meio estranho, né? Provavelmente um bug, eu acho. Ou talvez não, né? Talvez seja proposital pra você entrar, de fato, embaixo d'água. Pra poder coletar o material e verificar se tem primeiramente material também, né? Não pode ser, encontramos. Puxa vida, ok. Bom. 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 Encontramos uma coisa interessante. Não. SnowRunner. Não. Ai, matei o mamute, droga. Foi sem querer. Desculpa. Bom, mas tem mais ali, pelo menos. Bom, basicamente, como vocês, nós vimos aí no último episódio, nós conseguimos nada mais nada menos do que... Olha que legal, dá pra quebrar a neve, inclusive. Nós conseguimos a comida do mamute. Vamos finalmente... Baby mamute, na verdade, né? Vamos poder vir aqui, então, escolher aqui o alimento, que deve ser o chocolate ice cream. Nossa, tem um monte aqui, velho. Vou puxar um só aqui. E vamos ter, finalmente, o mamute, que é um pet muito útil aí da nova versão, viu? O motivo é que ele está em área, basicamente. E como até falaram aí nos comentários, podemos colocar o nome dele de... Mene. Bem que poderia também ter o bicho preguiça, né? E o tigre de dente de sabre. Já pensou fazer o trio? Pois é. Então, agora, poderíamos utilizar tanto o mamute, como também, né? O coelho, que é a Atena. Usaremos em momentos diferentes. São os nossos novos pets. Ok, encontramos aqui um grande rio. Não é possível, encontramos tubarões! Caraca, eles são muito raros agora no jogo. Olha só. Sério mesmo que encontramos um tubarão? Encontramos iron também aqui. Dropou um item, inclusive, mas enfim. Caraca, temos um tubarão. Fora da água, inclusive. Será que a gente mata? Provavelmente, né? Só com a Shuriken já vai ser o suficiente, é. Olha lá. Olha como ele vem, olha como ele vem. Já morreu. Pois é. Não sei. Pinguins! Caraca, a gente está encontrando um monte de coisa aqui nessa beirada de bioma. Olha só, mano. Está tendo a guerra aqui, inclusive, né? Entre pinguins e crabs azuis. Né? O sea crab. A propósito, enquanto a gente chega lá, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu vou deixar aí, como vocês já perceberam, nós estamos praticamente terminando a primeira temporada de Cube World. Porque nós estamos terminando a região. Né? Então, basicamente, como eu disse pra vocês, quando nós acabamos a região, nós teremos que ir para a próxima. Ou nós podemos simplesmente começar um novo personagem de outra classe, né? E aí, nós vamos ver como que vai ser. Então, eu vou deixar na letra I aí do YouTube, que aparece em cima na direita pra vocês, provavelmente. Com uma votação de qual deve ser a próxima classe aqui da série de Cube World. E, não só isso, eu vou dar uma ideia pra vocês. Talvez vocês gostem, talvez achem interessante. Ou talvez não, não sei. Bom, basicamente, se eu criar um novo personagem, eu vou começar numa região parecida com essa. Que, aparentemente, esse bioma é muito comum como primeira região. Né? Então, se eu for criar outra classe, eu praticamente vou refazer um mesmo bioma, digamos assim. Então, pra ficar mais interessante, o que a gente podia fazer? Vocês poderiam, por favor, se possível, escrevam nos comentários qual desses próximos biomas aqui, ó. Oceano, Deadlands, Snowlands, é... Jungle, acredito que seja. Né? Vocês gostariam de ver já na próxima temporada. Porque, se eu for criar um novo personagem, eu posso teletransportar ele pra essa região aqui. E, assim, poderemos continuar explorando as mesmas áreas, né? Onde nós já estamos, porém, com outro personagem. Se puder, escreva nos comentários, então, qual das próximas regiões você gostaria de ver. Isso ajudaria muito. Mas, então, é isso aí, pessoal. Então, conseguimos o nosso mamute e finalizamos, também, a nossa primeira região. Então, espero que vocês tenham gostado dessa primeira temporada. Como eu disse, deixe o seu voto aí na letra I, que aparece no vídeo. E, também, escolha qual deve ser o próximo bioma a ser explorado. Foi uma excelente primeira região, hein? Não vou mentir, não. A gente teve um pouco de sorte. A gente conseguiu morrer apenas uma vez. Apenas uma vez. O que é muito bom. Ainda mais jogando de Rogue. Mas, então, é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Se quiser apoiar o canal, não se esqueça de ver o link do Rambo Bando na descrição do vídeo. Não se esqueça, também, de compartilhar com seus amigos e de entrar no Discord Secreto do M. Valeu. Até mais e tchau. Fui. Fui.